O Vassar é bem! Em casa em cima desse país, eu dou! Hoje, 17 de agosto, terminou! É gol demais, é 4 a 1 em cima desse paísandu, lá do Belém do Pará! Perdão! Pula, faz o sol! Pula, 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 pula! É com essa 1! É o em casa em cima do paísandu! Para com medo dele! Uma Série A B!